Vai começar a batalha! Seu nariz parece a frente de um carro monstro Por meio da mulher muito engraçada A educação por que cê vai aqui cê é tassado Por que esse cara é toda normal Ele nasceu por um parto normal Foi um parto nasal Não vou ser que gasta mesmo, cê sabe cê tá no veneno Por que o seu nariz é o contrário de pequeno Aqui eu rimo pra todos Sac showbob, sai de xing field, vem pra vila lobos Bota logo pros cinco sons Por que hoje meu mano eu vou fazer o simples som Olha só mano, sai da lombra Tá fazendo som, peraí Vou pegar sombra Que porra é essa? Cê veio no freestyle cara, só você me estressa Sem bobeira, pena que não dá pra se esconder no solo Matou vira, não sei meu mano agora Você é feio Fazendo freestyle meu mano agora é um incêndio Meu nariz é um carro monstro O seguinte, eu sei que os monstros Enquanto tu sou é hb20 Tá entendendo mano? Eu sigo no ataque Vai ser a sua hb20, deve ser filho do crau Ele me chamou adesante O nome, a minha fez de um sombra Aí eu chamo furando super choque Cê é louco tio, aí eu sei em blusa Que é tudo especificado, cabelo de medusa Sinto muito É um super choque, meu cadê não sofreu um curto circuito O que está acontecendo? Fazendo a rima sabe ação desse veneno Com certeza camarada Que eu vou chegar no fast freestyle na levada Mas agora camarada Agora tranquilão do super choque Cê conhece aquela mina que tenho Às vezes campeão, foda-se Cê é farra na levada Mas seu hóbulo é igual uma tv de quarenta polegada Tá tranquilão, o cristal é meu tesouro Feio pra caralho, parecendo um besouro Faz barulho pra batalhar Olha lá Só tem pra um só aí com vontade Barulho pra quem curtiu assim Mas do Jaston e do Rio Neo Neo e Doug Perdão de esquecido, só vou confirmar Jaston e Rio Neo e Doug Neo e Doug 1 a 0, terminando o recomeço Só do beat e retiriam Tchutcha vai dar pra lá Mas do Jaston e do Rio O freestyle é verdadeiro O teu cabelo parece até um coqueiro Eu nunca entendendo Mas na rima não é vaga Mas aí parece até raiz de samambara Mas o bagulho é doido É rima na moral Eu vou te cair ainda Por mãos da erva medicinal Mas pelo menos eu encacho no beat Quer falar o que? Você é um briguido Conteficit aí Na moral agora que eu vou castrando Fazendo off-stair Aqui improvisando Falou da minha rita Eu vou improvisando O meu pé vai chave Que o bigodinho do miliano Ae! Cê não sabe cara amigo Eu por isso na batalha Cê sabe que cê tá fudido Bigodinho do miliano Tu decorou essa mil anos Mesmo assim não causou dano Oh! Na moral Vai chupar o saco dele Em outro local Que miliano entrou daqui Cê não se esconde Com a boca desse tamanho Igualzinho Megalogonte O truque Ae! Os entrostantes Flores de tamanho Palipares Com o botonete gigante Megalogonte Eu rimo e vou além Megalogonte Rei do mar Me pergunta Tu é quem? E aí? Tá tranquilo? Eu sigo sem rumo Navegando pelos mares Igual filho de Netuno Fala bom que o senhor se aquela Eu sou o Leandro Você é o dogue Que só ganhou do tag Com panela Ae! Na moral é mau Agora é improvisado Cê tá doizinho no tag E ainda não só ganho 4 Eu sou o Megalogonte E ele ramela Quando o tubarão chega A sardinha fica com veja Porra! Olha só Sabe o Pernão Emerson te mata E você chora Eu sou o Kim O apresentador Você não percebeu a sua bosta Eu sei Você é famoso dogue O famoso treze de costa O tomo É da mesma coisa Acai Tá me confundindo aqui Não tem samurai Terceiro! 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 Muito fraco, vamos de votação. Ae, por aí de rima, falando pra que curtir as rimas de Dong e Nel? Jasper e Rion? Dong e Nel? Jasper e Rion? Mãos para o Dong e para o Nel. Vocês não colaboram? Ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar. Não para o Jasper e para o Rion. Vou ter que contar. Deixa a mão aí, deixa o Jasper e para o Rion, rapaziada. É isso mesmo. Para o Jasper e para o Rion, rimaram pra caralho, certo?